Você falou que a gente estava falando da convocação para as Olimpíadas, como é que vai ser o sistema? Tem 20 nomes que você estava falando? Fala um pouquinho disso aí. Então, desde dois anos atrás a gente foi contratado um técnico argentino, daí ele assistiu uns treinos, assistiu alguns jogos do Brasil e selecionou 20 nomes para chegar até as Olimpíadas. Mas até lá o grupo foi rodando, foi chamando outros, saindo outros, normal. Aí agora ele disse que daqui uns dois meses e meio, três meses, ele vai falar 15 nomes, que são os 15 nomes possíveis para ir para as Olimpíadas, mas nas Olimpíadas mesmo vão jogar 12 atletas. E tem muita gente contundida, né? Tem, tem. Tem alguns atletas contundidos, como o atleta de Jacareí, o Matheus Daniel, que é o capitão da seleção de 15 até. Mas tem, é, acontece, né? Normal, por ser um esporte de contato, né? E na seleção, é só você de Jacareí junto com o Matheus ou tem mais gente? Na seleção adulta tem eu e o Matheus Daniel, tem um outro Matheus Cruz também. De Jacareí. É, de Jacareí, que acabou de subir para a seleção adulta. Tem dois outros atletas também que estão quase indo jogar, então daqui a pouco é só, mas na seleção juvenil tem bastante atletas. São José também tem bastante. São José também tem bastante. Quer dizer que tem várias, além do adulto que é o que você faz parte, tem essas divisões inferiores. É, na seleção brasileira tem a categoria adulta e a categoria M19, né? Que é abaixo de 19 anos. O técnico argentino, ele trouxe inovações para o Brasil, você diria? Que hoje, eu pergunto isso porque hoje em dia o pessoal fala muito de técnico estrangeiro, principalmente para a seleção de futebol, né? Então, é que lá eles estão acostumados mais com o rugby, né? Então, tem muito mais técnicos, muitos melhores técnicos. Então, ele já também, já foi jogador de Sevens, já jogou muitos circuitos mundiais. Então, ele tem uma bagagem, uma experiência muito grande e vem ajudando a gente bastante. E o sistema de jogo, é só a gente acreditar que funciona, né? Você tem preferência? Você gosta mais de jogar o de Sevens ou o de Quinze? É, no começo eu gostava mais de jogo de Quinze, né? Era mais moleque, gostava de pancada. Mas agora, por vir treinando já há dois anos, eu prefiro o Sevens. E a sua expectativa para a Olimpíada? Você falou que é difícil conseguir medalha, mas você acha que da participação na Olimpíada pode se tirar muita experiência, muito aprendizado também, além de tudo? Ah, com certeza. A convivência com outros atletas, com os melhores atletas do mundo, convivência com os atletas de rugby também, porque vão estar os caras... É, que vão conviver ali, né? As pessoas que eu assisto na TV jogando, vão estar ali do meu lado daqui a pouco. E os jogos vão ser muito duros, né? Principalmente, tirar a experiência dos jogos, né? É o principal. Vocês já sabem a data certa dos jogos na Olimpíada? Sim, a gente já sabe, mas eu não me lembro agora. Mas o adversário também já está certo? Aqui eu perguntei se tinha países classificados. Não, ainda não saiu os adversários ainda. O chaveamento ainda não saiu. Não, ainda não. E você já sabe se vai participar da cerimônia de abertura? Você vai estar lá dia 5, né? É, então. Tomara que sim, né? Porque eu não sei como vai funcionar, mas que nem no Pan-Americano, a cerimônia de abertura foi um dia antes de começar os nossos jogos. A gente não pôde participar porque a gente ia jogar no outro dia de manhã, né? Teve que ficar descansando. No Pan-Americano, como é que foi o rendimento de vocês? É, então. A gente foi bem no primeiro dia, conseguimos classificar em segundo lugar do grupo. Aí a gente jogou mal o primeiro jogo nas quartas de final. Aí já, se a gente tivesse ganho, ia ficar pelo menos entre os quatro primeiros. Aí a gente ficou em sexto, eu acho. E a experiência de disputar um Pan-Americano também serviu? Vai servir para a Olimpíada, eu acredito. Ah, com certeza. É um evento parecido, mas aqui nas Américas não tem equipes tão fortes quanto na Europa, na Ásia. Tem a Argentina. Na Oceania. Então, é, a Argentina é mais forte, Estados Unidos também, Canadá também. Mas essas equipes ficam muito abaixo das top mundial também, que é em Nova Zelândia, África do Sul, Inglaterra, são muito fortes. O Pan, o ano passado foi em qual lugar? Foi em Toronto, no Canadá. E vocês ficaram ali na Vila do Pan? Como é que foi essa convivência de vocês ali? Nossa, era demais. Tinha tudo a hora que você quisesse. Muita bagunça? Até que não. A gente preferiu ficar mais tranquilo, mais concentrado, mas tinha uma galera lá que ficava fazendo uma zoeira lá. E a rotina agora do time do Brasil até a Olimpíada, que você faz parte, como é que vai ser esses treinamentos? Onde vão acontecer esses treinamentos? Então, o CT da seleção é aqui em São José dos Campos. Tranquilo que é, não precisei me mudar de algum outro estado para cá. Mas agora os treinamentos vão, os treinadores já estão periodizando agora o que a gente precisa, o que a gente precisa mais trabalhar. A gente vai treinar quatro vezes por dia, quatro vezes por semana. Tá bom. Treinar quatro vezes por semana. E daí no sábado a gente tem uma corrida que a gente não precisa fazer lá, a gente faz por aqui mesmo. E tem as competições que vão ser agora. Vocês vão chegar a realizar alguns amistosos antes da Olimpíada, assim, em julho mais ou menos? Sim, sim. Em julho a gente vai jogar o Roma Sevens, que é um campeonato em Roma. Mas não vão muitas seleções, é mais um campeonato com alguns times, tem algumas seleções. Mas é um campeonato mais preparatório para as Olimpíadas, de lá a China a gente vai direto já. Como é que é para você isso? Tirando agora, deixando a parte um pouco o esporte, o rugby. Você tem 21 anos só, já está conhecendo vários países por conta do rugby. Você não é ainda um profissional, mas já está nessa estrada. Como é que é para você isso, sabendo que tudo isso que você está vivendo hoje, com certeza vai ficar marcado para você daqui para frente, daqui, quando você se lembrar disso daqui 20 anos, daqui 30 anos. Essa experiência de conhecer o mundo, jogando um esporte que você gosta. É diferente, porque eu tenho certeza, se não fosse pelo rugby, o máximo que eu estava indo era para Caraguá aqui do lado. Mas, nossa, muito legal viajar para o outro lado do mundo, conhecer cultura diferente, conhecer país diferente, coisas lindas nos outros países. É muito bom viajar assim. E o principal é jogar, né? Viajar, a gente sempre tem um dia livre, né? Que a gente passeia, conhece o lugar. Depois, todo o trabalho que a gente faz aqui, a gente tenta compensar em campo com o jogo. Você faz planos de, por exemplo, você quer jogar até uma certa idade? Você já pensou nisso ou ainda é muito cedo? É, isso ainda eu não pensei. Mas o plano que eu tenho é, depois das Olimpíadas, eu quero terminar a minha faculdade, né? De que? Educação Física. Esse ano eu termino, vou tomar, se der tempo. Se não, enrolo mais um pouquinho, mas quero terminar a minha faculdade. Depois eu quero ir morar fora, jogar fora do Brasil e voltar para jogar mais com a seleção. Hoje você tem um trabalho fora do rugby ou não? Não, ano passado eu ajudava a dar treino aqui em Jacareí. Mas agora, no ano olímpico, eu conversei com o Júlio, decidi não dar treino. Falei, vou ficar só na faculdade e na seleção treinando todos os dias e no clube também. Você tem uma parte que você falou que dava treinos, né? O ano passado. Você acha que isso também contribui mais para você ir melhorando? O que você pode falar sobre isso? É, contribui, contribui bastante, né? Ainda mais eu ajudando os atletas de Jacareí, né? Eles ajudarem eles também a enxergar que um dia eles podem estar lá. Um dia eles se dedicarem, se esforçarem bastante que eles podem chegar lá daqui a pouco também. É, com o Jacareí a gente tem visto, principalmente o professor Edis, né? Que você falou, tem participado de campeonatos, tem aí galgado algumas posições boas. Você acha que é nesse caminho que deve ser feito? Ah, com certeza. Nossa, o Edis foi uma pessoa que ajuda muito. Se não fosse ele, acho que não ia ter mais o Jacareí Rugby. Porque é uma pessoa que faz, nossa, da vida dele o rugby aqui em Jacareí. Então ele nos ajuda bastante e se fosse sem ele, ia ser difícil. Você falou que quer ir para fora do país o ano que vem, né? Jogar em algum... Como é que você... você tem contato com o pessoal de fora do país? Se você está vendo propostas já de algum time de fora? Não, ainda não procurei nada ainda. Mas eu conheço alguns atletas de outros países, Alguns que já vieram para cá jogar no Brasil, alguns times no Brasil. Então, acho que para onde eu quiser ir no mundo e jogar, acho que deve ter alguma pessoa lá que eu conheci para me ajudar. Você já pensou em qual país mais você quer? Se você pudesse escolher um país para jogar o rugby? Ah, já pensei sim. Pensei nos Estados Unidos, que agora está profissionalizando os atletas, né? Está começando um campeonato muito forte lá. Tem dois anos já que estou profissional lá. Pensei em Austrália, Nova Zelândia também, por ser potências mundiais. Mas vamos ver o que... Quer dizer, é isso que você quer para a sua vida, né? Você quer terminar a sua faculdade agora e quer se dedicar a ser um jogador profissional de rugby? Ah, sim, sim. Quero... Quero ir para fora e jogar... Principalmente jogar um nível alto, né? É o que eu mais quero. Conseguir jogar um nível de clubes muito alto. Pela seleção a gente joga um nível muito alto. Mas eu queria jogar um nível de clubes, ter mais jogos nesse alto nível durante o ano, né? É, e ajuda principalmente a seleção brasileira, né? Se você conseguir, torna a seleção mais forte por conta disso, né? É. Os seus pais, eles te apoiaram nessa decisão sua de seguir pelo rugby? O que eles acham disso? Ah, sim. Sempre me apoiaram, sempre estava do meu lado. Quando eu machucava, até eles machuqueiam o ombro. Eles falavam, ah, para com isso aí, vai ficar se estourando todo. Mas eles sabiam que eu amava e não ia largar o osso fácil, não. Você costuma, nas suas horas de folga, quando não está fazendo nada a ver com esporte, você assiste rugby pela televisão? Ah, assisto, eu sou viciado em rugby. Quando eu, que nem agora, nesse feriado aí, eu não queria viajar, não queria ir para lugar nenhum. Então, estava passando uma etapa do circuito mundial, fiquei assistindo. Daí, depois, segunda e terça-feira, fui lá no CT, lá treinar sozinho. Sozinho? Ah, não tinha nada para fazer, eu não treinava. Mas melhor. E você tem algum jogo que você participou que foi inesquecível, foi marcante para você nessa carreira? Sim, teve um jogo... Dois momentos que eu lembro que marcaram minha carreira, eu acho que até agora, né? Que uma vez foi um try que eu fiz contra o Uruguai. O try, o que é? Try é o ponto no rugby, né? Como um gol no futebol. Eu saí bem de trás do campo, passei pelo time todo, fui lá e fiz o try. E uma muito importante também, que foi um campeonato brasileiro, com a categoria juvenil de jacaré e um vice-campeonato no ano seguinte. Esses dois momentos aí. Você tem... Qual é a sua posição no time, no rugby? No rugby de 7, eu jogo em várias posições, de centro, de ponta e de pilar. E no rugby de 15, eu jogo mais de ponta. E eu falei dos seus jogos marcantes, né? Você tem um jogo que você tem assistido que te marcou mais? Alguma coisa da televisão? Ou se você tem algum time de preferência do rugby? Ah, eu gosto muito da França e da Nova Zelândia jogando. Porque é um jogo bem parecido com o que a gente tenta propor aqui em Jacareí, né? Com certeza eles jogam com muito mais habilidade, mas é um jogo que a gente tenta propor e eu gosto muito deles jogando. Normalmente, se não me engano, eles fizeram uma final, não fizeram? Fizeram a final da Copa do Mundo, a outra Copa do Mundo. Que saiu a Nova Zelândia campeã. Tá certo, Lucas. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Te parabenizar por essa carreira e que venha mais frutos, né? Desejo sorte pra você na Olimpíada também, no Brasil. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado, eu que agradeço. A diferença entre a jiboia e a corn snake é o tamanho, claro. Porque uma corn snake, ela chega a 1,20m, mais ou menos. A jiboia, enquanto se alimentar, ela vai crescendo, entendeu? Obrigado, Lucas. Beijo. ですね. Transcrição e Legendas Pedro Negri